A TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas, esse nosso encontro semanal, às quintas-feiras ao meio-dia, aqui pela Rádio Manaim, você que nos ouve, pela Rádio Manaim, pelo nosso aplicativo, você que nos ouve através do site da Rádio Manaim, você que nos assiste pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube e você também que nos assiste pelo Facebook da Rádio Manaim e no Facebook da Rádio Manaim você pode colocar ali o seu comentário, pode participar conosco dessa edição do programa Conversas Bíblicas. E nós estamos abordando nestas semanas o tema Bíblia, a Palavra de Deus. E como pastor convidado para abordar esse tema comigo aqui, mais uma vez eu recebo o pastor Maurílio Martins. Pastor Maurílio, paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor Josias, é um prazer estar com vocês aqui. Amém. Então vamos lá. Vamos logo para o texto base desta edição do programa Conversas Bíblicas, que se encontra na Carta aos Efésios, no capítulo 6, verso 19, e diz assim, E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Pastor Maurílio, a gente tem falado sobre a Bíblia, nós já falamos sobre o livro, já falamos sobre um projeto, o projeto de Deus para o homem. Nós podemos identificar, e você já comentou na edição passada do nosso programa, sobre o Novo Velho Testamento, e há nesse contexto alguns marcadores. Você poderia falar para nós um pouquinho sobre isso? Sim, claro. Nós comentamos na semana passada sobre a divisão da Bíblia. Então, assim, grosseiramente, você pode dividir em Velho Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento é mais fácil de identificar, até mesmo para aqueles que não têm muita intimidade com a Bíblia, mas conseguem identificar bem a história, os evangelhos, a história do que está registrado a respeito do Senhor Jesus, das cartas e assim por diante. Mas o Velho Testamento, ele traz o que nós chamamos de marcadores proféticos, históricos e proféticos. São extremamente importantes, Josias, porque, ainda que as pessoas não conheçam a fundo o mistério que nós acabamos de ler, que está na Bíblia, que é, eu me adianto em dizer que é a revelação de Jesus como salvador, é o grande mistério do Evangelho, e que Jesus está vivo no meio da igreja dele. No Velho Testamento, você vai encontrar fatos, datas, tempos, eventos que são verdadeiros marcadores. Eu poderia explicar da seguinte forma. Nós marcamos o nosso tempo cronologicamente. O Senhor, Deus, não. Ele marca o tempo dele por juízos. Então, em um determinado tempo, ele coloca um juízo, que passa a ser um marcador profético. E é bom esclarecer aqui àqueles que nos assistem, nos ouvem, que os juízos não querem dizer que sejam para punir o homem, mas para marcar um tempo. E a cada juízo, um escape. Vou dar um exemplo. Vamos pegar um mais conhecido. Por exemplo, o dilúvio. Houve o dilúvio, foi um juízo. Mas houve um escape. Aquele que creu e Noé pregou por cem anos. Cem anos pregando e anunciando. Então, todos tiveram sua oportunidade. Mas houve um marcador. E a partir daquele momento, Deus começou a contar um outro tempo profético. Então, você vai ter vários. A criação do homem, o dilúvio, como eu disse. A saída do povo de Israel, do Egito. O chamado de Abraão. O levantamento de Moisés. São vários fatos, datas, que servem para nós hoje olharmos para o Velho Testamento, não como uma coisa árida, alguma coisa que ficou perdida. Não, pelo contrário. Nós olhamos para trás e conseguimos balizar um projeto de Deus e nos mostra de onde nós viemos, onde nós estamos. E o que é mais interessante, para onde nós iremos em breve. Então, esses são, em linhas gerais, os marcadores proféticos que estão na palavra. Agora, esses marcadores, eles têm uma relação profética. Eles têm uma aplicação profética. Ou seja, e aqui, já dentro dessa relação, ou dessa divisão de Velho e Novo Testamento, inclusive, muitos marcadores desses, eles têm um reflexo profético já no Novo Testamento. Não só no Novo Testamento, mas no meio da igreja hoje. Você pode fazer alguma... Sim, inclusive citados pelo próprio Senhor Jesus. Os irmãos vão ler, por exemplo, e os amigos vão ler no Novo Testamento, Jesus falando várias vezes. Por exemplo, como foi nos dias de Noé, o próprio Senhor Jesus citando. Como foi nos dias de Noé. Então, ele citou o marcador profético e histórico do Velho Testamento e fez uma aplicação atual, porque o que nós precisamos entender é que a letra está determinada para um tempo, mas a profecia não. A profecia ultrapassa o tempo, porque a profecia não está no tempo do homem, no Logos. Ela não está no Cronos, ela está no Kairos, no tempo de Deus. Então, esses marcadores, mesmo que eles estejam no Velho Testamento, eles apontam para uma aplicação profética para a igreja. Então, assim como nos dias de Noé, que Noé pregava a palavra, hoje a igreja cumpre esse mesmo papel de pregar a palavra e anunciar a volta gloriosa do Senhor Jesus. Aqueles que estão dando ouvidos estão sendo embarcados, vamos dizer, dentro da arca. Dentro da arca, né? Que é a salvação, que é a oportunidade de passar por todas as lutas e as amarguras que virão no futuro. Eu acho interessante, aí eu lanço mão também desse exemplo que você utilizou aqui. Foram 100 anos de uma pregação e que talvez muitas pessoas, até pelo tempo que transcorreu de uma pregação, de uma mensagem que foi trazida, algumas pessoas podem ter achado que nunca ia acontecer. Sim, é. Então, eu sempre lembro disso, eu estou nessa obra desde a minha infância, há 44 anos, quando eu com a minha família viemos para essa obra, há uma mensagem, Maranata, o Senhor Jesus vem, e alguém pode achar que essa mensagem envelheceu, que não vai acontecer, porque não aconteceu até hoje, mas a arca continua sendo construída, a obra continua sendo realizada, o escape continua à disposição para que qualquer pessoa dentro desse período se torne ou aceite a mensagem e entre na arca. Isso que você falou, tem todo o sentido, né? Voltando ao assunto de Noé, a Bíblia diz que nunca tinha chovido. Então, você imagina, você pregar no meio de um deserto, construindo um navio, dizendo que vai chover, e nunca tinha chovido, a Bíblia diz que descia um orvalho, e o orvalho molhava a face da terra, não é? Era assim que as plantas, por exemplo, eram irrigadas por esse orvalho, nunca havia chovido. Então, alguém aparece dizendo, ó, vai chover. Nunca choveu. Então, eu imagino as lutas que Noé teve que enfrentar em função disso, carregando madeira de muito longe para construir, porque a arca foi construída com um determinado tipo de madeira, não era qualquer um. E você faz uma aplicação hoje, para nós é muito real esse fato, porque nós carregamos um nome que nos remete a pregar uma mensagem que ninguém está pregando. Eu não vim aqui para pregar, não. Mas, você diz, ó, maranata, não é? Então, você está dizendo hoje, no meio de um evangelho, de um cristianismo, que se acomodou com essa vida, e que, de certa forma, usa a Bíblia para se beneficiar, e é verdade mesmo. É bom lembrar que Deus é Pai, e Ele é bom, Ele é santo, então, Ele atende muitos aspectos, é verdade. Agora, nós estamos pregando uma mensagem bem diferente. Primeiro, Jesus está vivo. Segundo, vai voltar para arrebatar uma igreja. Então, de certa forma, nós somos como Noé, pregando. Eu fico imaginando, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a dificuldade que os discípulos tiveram para pregar essa mensagem, porque não existia imprensa, não existia rede social na época, mas todos aqueles que quiseram, viram Ele morto. Viram a cruz do Calvário, assistiram. E era muito recente, né? Pois é. Era uma imagem muito recente. Era quase um espetáculo aquilo que se fazia, e a multidão se reunia para assistir aquele espetáculo. E viram Jesus morto, do mesmo jeito que a notícia dos milagres de Jesus corria por todas as terras, a notícia de que Ele morreu também correu por todas as terras. Pessoas que podiam dizer, eu vi que Ele morreu. E, de repente, um grupo, uma igreja, começa a pregar e dizer, ele está vivo. Muito difícil. É uma mensagem que... Aquela figura de Jesus na cruz foi muito forte. Tanto é forte que permanece até hoje. Muito simbólica. Com algumas distorções, é verdade. Mas era muito difícil. A igreja pregava uma mensagem muito difícil. Eu sempre digo isso para as minhas igrejas. Nós temos uma mensagem tão difícil quanto a da primeira igreja. A primeira igreja pregava, Jesus está vivo. E todos tinham visto Jesus na cruz. só criam ou eram obrigados a criar por causa dos sinais. Porque a Bíblia diz que, enquanto eles pregavam, o Espírito Santo cooperava com eles, com sinais. Eles não criam muito na mensagem, não, mas não podiam contestar os sinais. E nós estamos vivendo a mesma experiência, não é, Josias? É isso mesmo. Estamos pregando uma mensagem muito difícil, mas Deus tem feito sinais também. Glória a Deus. O nosso meio para a honra dele. Maurílio, em relação à palavra Bíblia, a palavra de Deus, há um aspecto interessante, é que aquele que lê a Bíblia consegue identificar uma linha, o pastor Gideutinho gosta de dizer, uma linha subjacente que vai da primeira palavra à última palavra. Você tem um livro ou uma coletânea de livros escritos ao longo de séculos, por pessoas diferentes, em períodos diferentes, envolvidos em culturas, quando eu digo cultura, da época diferente, e você tem uma palavra única que não se contradiz ao longo de todo o seu transcurso. Sim. Há uma... Como é que é essa relação do autor, que é Deus com o escritor, com a inspiração, com a revelação? Como funciona isso? Vou tentar, é muito difícil isso que você me perguntou, mas vou tentar consolidar isso em uma resposta mais prática, para sermos mais diretos. Homens em tempos diferentes e homens diferentes, em situações diferentes, escreveram a palavra. Mas o texto que eu lendo diz, na semana passada, diz, inclusive, que eles foram inspirados e não há profecia de interpretação humana na Bíblia. Então, Deus usou esses homens em tempos diferentes, em situações diferentes, e até passando por problemas diferentes. E o Espírito Santo inspirou esses homens a escrever esses textos. Depois, eles foram consolidados pelo Senhor para compor os 66 livros da Bíblia. Agora, o que é interessante aproveitar essa oportunidade de frisar é que existe... Vou pegar a Bíblia aqui para mostrar. Existe isso que está na minha mão. Isso aqui é a Bíblia escrita. Então, ela é uma série de fatos, como nós dissemos, fatos históricos, proféticos, estão escritos. É o que se chama de Logos. O Logos, a Bíblia escrita. Muito bem. Ela foi inspirada por Deus. Um valor fabuloso. Agora, ela trata dessa vida que nós podemos chamar de obra criadora. Da obra criadora. Tudo que Deus criou, Ele criou com o verbo bará. O verbo bará, em hebraico, é o verbo criado do nada por um tempo. Então, essa questão do tempo, às vezes, era muito séria. Porque tudo foi criado por um tempo. Se eu deixar essa Bíblia aqui em cima da mesa, não tocar mais dela, mas, em determinado, daqui a alguns anos, ela vai dissolver, vai virar pó. Porque está agindo sobre ela o tempo. Então, tudo desta vida está debaixo de um tempo. Inclusive, nós. O que eu não gosto de falar muito. Os cabelos estão brancos. É o tempo. Muito bem. Então, a Bíblia escrita no Logos, ela está dentro de um tempo. Muito bem. Isso é inspiração. Agora, nós lemos um texto que fala de um mistério. Qual que é o mistério? E lá na primeira conversa nossa, nós dissemos que, às vezes, as pessoas não alcançam o mistério. Então, se eu não alcanço o mistério, isso aqui é um livro comum. Eu posso até deixar aberto na estante. Mas, aquilo não foi para isso a finalidade dela. Agora, aqui tem um mistério. Quem é que vai revelar esse mistério? O Espírito Santo. Que foi o caso do Senhor Jesus, que citamos há pouco. Jesus morreu, ressuscitou, não apareceu para o mundo. E coube, então, a partir daí, o Espírito Santo revelar Jesus. Se o Espírito Santo não revela Jesus, você pode considerar Jesus, e também a Bíblia, como muitas coisas. Mas, se ele revela o mistério de Jesus, então, você reconhece que Jesus é o Salvador. Faz outro sentido, totalmente diferente. O alcance é totalmente diferente. Então, existe uma diferença muito grande, é bom os irmãos e amigos notarem, entre o histórico e o profético. Nós, sem querer, já conversamos aqui. Nós falamos de uma coisa histórica, que foi Noé, e falamos do profético. Noé pregava uma coisa que era difícil de entender, profeticamente, a Igreja está pregando a mesma coisa. Falamos disso. Jesus também, lá no passado, e pregamos hoje. Então, há uma diferença entre aquilo que é histórico e letra, que Jesus disse, fez um alerta, que a letra mata. Mas o Espírito, quer dizer, o Espírito agindo sobre a letra, ele revela um mistério. Então, o Espírito vivifica. Onde é que está a vida? A vida está no mistério. que não é a ação do Espírito Santo em cima desta palavra. A palavra que ele inspirou, que ele ordenou que fosse escrita, e que ele, que é o autor da palavra, muitos escritores, 66 escritores, aproximadamente, mas, mas, 66 livros, com alguns escritores, mas que ele ordenou. Agora, ele agindo com o seu Espírito, na palavra que ele inspirou, ele revela a palavra. É totalmente diferente uma coisa da outra. Porque é como se Deus estivesse nos arrancando desse tempo da obra criadora e nos transportando para uma obra redentora. Olha, nós estamos enfrentando, nesse momento, um tempo chamado fim, um tempo chamado breve. E existe, sem querer aqui fazer nenhuma crítica, longe disso, não temos nenhuma intenção nisso. Existe uma diferença muito grande quando você abrir a palavra e pregar um texto e alcançar o mistério. Qual é o mistério? Qual é a finalidade da Bíblia? A finalidade da Bíblia é mostrar que existe um projeto, não existe dois, nem alternativas, não. Um projeto de Deus para a salvação do homem. Esse projeto de Deus, segundo a Bíblia, na revelação, está afirmado na pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Então, você vai achar isso em vários textos. Porque importa que sejamos salvos por um só nome, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. Então, tem vários textos que mostram isso. Se você entra na... Se o Espírito Santo age na inspiração que ele escreveu, que ele inspirou, então, ele te transporta para dentro da revelação. E aí, muda tudo. Porque ele te leva para... Não sei se... Talvez eu vá usar uma expressão aqui, mas para os irmãos entenderem. Existem dois universos que Deus criou. O universo da obra criadora, onde nós vivemos, exercemos a nossa existência. E existe o universo da obra redentora, onde nós exercemos a nossa salvação. O homem por si só, mesmo com a Bíblia, ele não consegue transceder de um universo para o outro. Quem pode fazer essa transcedência é o Espírito Santo, que usa a palavra que ele inspirou agora, não mais na letra, mas no Espírito. Então, uma ação do Espírito Santo, que é uma ação do verbo de Deus. E que torna a Bíblia uma coisa só, uma unidade em todo o seu contexto. Muito bem, o nosso tempo já se esgotou, e a gente vai continuar abordando esse tema na próxima semana. E já fica aqui o convite para estarmos juntos mais uma vez. Tudo bem, é um prazer, uma alegria. Muito bem. Estamos chegando ao final dessa edição do programa Conversas Bíblicas. E eu tenho certeza que você que assistiu essa edição, aprendeu um pouco mais, você cresceu um pouco mais na compreensão daquilo que é a palavra de Deus. E se você não assistiu a edição anterior, eu recomendo que você, no nosso canal, no canal da Igreja de Estamaranata no YouTube, você busque ali, faça a pesquisa, encontre o Conversas Bíblicas, a edição anterior, a parte 1, assista, porque vai te ajudar ainda mais a compreender aquilo que foi tratado nesta edição. E na semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos juntos mais uma vez aqui com o Pastor Maurilo para continuarmos abordando esse assunto. Esperamos então você na próxima quinta-feira, ao meio-dia, para o nosso encontro. Nosso encontro da quinta-feira, o programa Conversas Bíblicas. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Rádio e TV Web Manaim, juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir, na TV Web Manaim, Conversas Bíblicas.